A companhia do ator André Junqueiro. André, muito obrigado pela sua participação em Viva Natural. E abordando essa peça tão interessante, Crimes Delicates, que é uma peça de sucesso nos anos 70, e o texto do José Rafael de Souza, que infelizmente nos deixou no passado, acho que foi. Como é que concederam a ideia de voltar para esse espetáculo, para essa nova leitura? É que, na verdade, a gente enxerga nesse texto que foi escrito, se eu não me engano, em 1971, 1972, mais ou menos, é um texto que não só por ter sido escrito há um tempo atrás, e sendo remontado neste momento agora, ele nos traz a impressão de que é um texto que foi escrito há um mês atrás, uma semana atrás. Ele é bem contemporaneamente atual, devido ao comportamento dos personagens, que, na verdade, são comportamentos humanos, são comportamentos sociais, que não mudaram daquela época até agora. Então, a gente tem um texto, se eu não me engano, hoje, escrito há 40 anos atrás, que é extremamente atual, e que faz com que o povo que vem a assistir, não só se divirta bastante, mas que pense um pouco, e que pense sobre o que eles mesmos estão fazendo hoje em dia, como as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão querendo se superar, às vezes, passar por cima do outro, não pensar no próximo. Então, é um texto bastante reflexivo, ou para a pessoa refletir bastante e pensar se realmente está tomando o caminho certo, ou se pode parar um pouco, pensar no outro e agir de uma maneira diferente. Porque os grandes dramas humanos são cíclicos, são temporais. São temporais. E, nesse espetáculo, a gente tem isso muito claro. Muito claro. O autor, quando escreveu, eu acho que foi muito assertivo. Ele fez três personagens totalmente diferentes. Ele tentou classificá-los em classes sociais. A gente tem um casal de classe média alta, que é a dona Dali, e a gente tem a Efigênia, que é uma empregada, que é como se fosse uma representação do próprio povo brasileiro. Que luta, que trabalha, que tenta resistir aos golpes da vida financeira, das pessoas, e persiste, e segue em frente, e acredita sempre de que a vida continua. E a peça, ela tem um suspense, tem também um humor? Ela tem um suspense, exatamente pelo conteúdo que é tratado. A gente fala sobre uma tentativa de assassinato. Não se sabe se vai conseguir ou não, mas se fala sobre isso. Mas a maneira com que a direção, que é o Marcos Alvise, resolveu fazer essa montagem, fez com que a gente desse uma pitada de humor na história. O que fica um pouco mais agradável para assistir, mas que não perde nada do que o texto está querendo dizer. As pessoas veem, elas se divertem. Elas se divertem bastante, inclusive, mas elas pensam sobre o que é isso que elas acabaram de assistir. Ok. Você gostaria de convidar os nossos seguidores do Jornal Cultural, a temporada, fica até? Olha, nós vamos ficar até o dia 16 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, às 17 horas. É um horário ótimo para quem não quer sair muito tarde de casa, e quer voltar para casa um pouco mais cedo. Então, a gente está aqui mais dois finais de semana, e espero todos vocês aqui para se divertirem um pouco, para assistir essa peça fantástica, ver o Daniel Dantas, que está impressionante no papel. É uma linguagem que até então ele não havia feito, então acho que vocês vão gostar bastante. Venham assistir Crimes Delicatos. E o grupo verde, uma experiência de muito sucesso, com o Inoportuno. É, a gente montou o Inoportuno, e nós fizemos três temporadas, fizemos duas em Rio, fizemos uma em São Paulo, com o mesmo elenco, que era o Daniel Dantas, o El Aguiar e eu, o elenco. E é muito engraçado que na outra montagem, que era um texto do Harold Pinter, que o Daniel fazia o mendigo, e os dois irmãos, que era o Will e o El, a gente meio que tentava, não exatamente matar, mas a gente meio que maltratava ele um pouquinho. E nessa peça isso meio que se repete. Eu e o El fazemos um casal, ele é a nossa empregada, ele está no meio dessa confusão toda novamente. Vem assistir, vocês vão gostar. de mandar muito sucesso em temporada. Valeu, obrigado.